O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, eu parei aqui exatamente onde a gente estava no vídeo anterior Talvez com alguns ajustes aqui E mostrei para vocês algumas das considerações do nosso amigo Dirk Elliot Nosso amigo Dirk Elliot é um dos caras que mais entende de modelagem Modelagem modal na verdade Que é essa modelagem que você usa com modificadores Agora, deixou muito a desejar o tutorial dele sobre isso aqui Porque é bonitinho, mas eu falei, eu não uso isso em hipótese alguma Porque não se usa mais fazer letras com acabamento em cantos vivos Hoje em dia a gente tem truques para fazer os acabamentos serem mais elegantes E nenhum deles é esse aqui Então vamos fazer o seguinte Eu vou dar um Open Recent H1 E vou voltar para a minha condição original aqui Veja, eu tenho a impressão de que dá um Ctrl A aqui Ctrl A não, é Shift É Shift A Não, Shift A ok É A, só A fazinho, pronto Delete, oh meu Deus Isso aqui delete face, tchau Esse texto 1 aqui Vou dar um delete no texto aqui Vou ficar só com o texto original do nosso amigo Veja O que ele fez? Vejam aqui Isso aqui é um texto Esse texto, por enquanto, ele está naquilo que a gente chamaria de condição hiperdinâmica O que é a condição hiperdinâmica? É uma condição de ajuste aqui Que permite que ele tenha uma pilha de coisas que estão acontecendo nos perímetros E ele não está te mostrando Por quê? Porque ele quer ser versátil para te dar uma possibilidade de extrude, de bevel, etc, etc E você não quer nada disso Eu queria que o objeto não tivesse aquelas deformidades que eu vejo Então o que eu faço aqui? Se eu pegar o meu objeto Vejam, e vou vir aqui Convert to Mesh Se eu vier aqui, no Edit Mode Vejam, esse objeto não tem bevel, não tem nada Não tem acabamento arredondado, ele não tem nada Ele só tem estas coisas aqui Bom, o que eu posso fazer? Deixa eu ver se eu dou um Ctrl Shift L ou Ctrl L Eu estou perdido aqui Ctrl L Ctrl L, Delete Vou deletar essas faces Vou deletar Ctrl L, Delete Ok, face Ctrl L, Delete Ou seja, eu vou apagar a parte da frente Ctrl L, Delete Delete, face Ctrl L, Delete, face Se houver um jeito mais fácil de fazer isso Vocês me avisam porque eu não sei Ctrl L, Delete, face E aqui dentro Ctrl L, Delete, face Bom, o que eu vou dizer para vocês agora É quase monstruoso Ctrl L, Delete, face Ctrl L, Delete, face E aqui também Ctrl L, Delete, face E aqui, Ctrl L Delete, face Bom, o que eu diria para vocês é o seguinte Este objeto Esta conformação aqui Ela é mais razoável Para eu testar algumas coisas Vejam Agora, é muito temerário O que eu vou fazer é meio temerário E eu já sei disso Mas é o seguinte Vamos ver Ver se eu consigo explicar para vocês Em rápidas palavras O que é isso aqui que eu estou fazendo Vejam Eu estou buscando Dividir Esse meu objeto aqui Em várias Vou fazer várias divisórias aqui Aqui, aqui, aqui Com a intenção De gerar Uma quadriculação No meu objeto aqui Vejam Aí vocês vão perguntar Cara, quantos você vai fazer? Não sei Vejam que eu não vou fazer aqui Eu vou fazer só aqui Do lado de fora Aqui Aqui É Aqui e aqui Bom Isso aqui ainda é muito incipiente Por que eu estou fazendo isso? Isso aqui é um processo Um pouco mais avançado Do que o nosso amigo Nosso amigo Como é que ele chama? Nosso amigo Juliano Carneiro Fez Com a versão dele Por que disso? Porque algumas coisas Eu posso utilizar aqui Para modelar Sem contudo perder O meu perímetro Porque o que ele faz É o seguinte Ele pega as letras Ele pega uma Ele pega um objeto qualquer Aqui E vai lá E cria Ele faz uma retopologia Da letra E eu No caso Não vou precisar Fazer essa retopologia Veja Aqui é o lugar mais fácil Eu posso dar um Bridge Add Lumps Posso dar Inclusive Aqui Veja Bridge Add Lumps Em todas Aqui O que que significa? O que que eu estou fazendo? Eu estou cobrindo O meu sólido Com um objeto Que é Quadrado Tem uma Conotação aqui Isto vai me ajudar Tremendamente Veja Vou clicar nesses quatro Clicar nesses quatro Nessa ordem que eu quero Bridge Add Lumps Ok Ok Então Esta aqui é a parte mais simples A mais simplesinha de todas Aqui já não é tão simples Veja Eu fiz dividórias internas E posso me arrepender de tê-las feito Ok Eu vou explicar isso pra vocês No devido tempo Não se apavorem Vejam que Se eu vier aqui E clicar em todas elas aqui Dê No EX Eu puxo isso aqui Retinho Ok Da mesma maneira Se eu vier isso aqui Colocar esses quatro aqui EX Eu também puxo isso aqui retinho Aí vocês vão falar Mas qual é a diferença? A diferença é que olha Não tem alinhamento aqui Por isso que eu não fiz a linha do outro lado Ok Por que eu não fiz a linha do outro lado? Porque eu vou querer que Esta linha Obedeça A minha horizontalidade aqui Ok Então eu venho aqui Vejam só Vão tentando entender Porque isso aqui não é fácil X Eu estou reconstruindo o meu objeto Ok E Ah Não é simples fazer isso dessa maneira Ok Aí vocês vão falar Cara Eu não estou entendendo nada Bom Vamos tentar entender então Vejam Isto aqui com isto Eu vou dar um merge 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 versus at last Pronto Eu fechei isso aqui Ok Isto aqui eu não vou fechar ainda E este aqui eu vou fechar Desta maneira aqui Este com este Merge versus at last Ok Então este objeto Ele está fechadinho E ele está quadradinho Ok Vocês Merge versus At last Ou seja Vocês devem estar Estranhando o meu processo Mas o meu processo É tudo o que eu queria Para não fazer retopologia Esta é a verdade Ok Então Que coisas eu posso fazer aqui Por exemplo Este e este Talvez até fosse interessante Linká-los Merge versus Merge versus at last Ok E aqui também Merge versus at last Ok Isto vai me garantir Que estes objetos Estejam Mais ou menos Ok Aqui eu não posso fazer Desta forma Vou ter que fazer Na base da divisória Vejam Aqui do knife Vem aqui Clico aqui Para cá Ok É E vou dar um enter E clico aqui Para cá E vou dar um enter Também Enter Vejam só Muito bem Feito isto O que eu tenho aqui Bom Este com Na verdade Este com este Este aqui É Vamos dar um merge versus at last É muito importante A gente usar a ordem correta Merge versus at last Porque senão eu tiro Eu tiro o perímetro desse objeto Isso aqui vai ficar ruim Ok Então Merge versus at first Neste caso Ok Aqui Merge versus at first E aqui A mesma coisa Merge versus at first Ok Aí vocês verão Que o objeto Está mais ou menos Coladinho Ok O que eu posso fazer aqui Bom Posso vir aqui Para ver se está tudo funcional Clicar mais neste aqui E neste aqui Eu tenho mais linhas Vejam Esta linha Vai me Criar um problema Vamos sair daqui Que problema é este? Muito provavelmente Eu clicando aqui Vejam G Eu tenho esta deficiência Aqui Eu poderia Aplacar esta deficiência Fazendo isto aqui Merge versus by distance Ou seja Tudo que está próximo Ele vai colar Ok Mas tomem cuidado Porque Eu acabei de fazer Isto para cá Também Ele é capaz De colar coisas Que eu não quero Ok Não sei se fica claro Qual é o processo Bom Eu já cheguei Bem na minha hora Mas o que eu quero Mostrar para vocês É o seguinte Vejam Quando você chega Aqui neste ponto Isto aqui foi só o primeiro O primeiro processo Ok Se eu vier aqui Com O meu loop Aqui Eu posso gerar um loop Aqui Edit mode Object mode Deixa eu ver Edit mode novamente Vou sair daqui Vou dar um control L Se eu não me engano Control L É Vejam o que a gente pode fazer Vou dar um control A Vejam Isto aqui não está pronto Ah Não É A só Isto aqui não está pronto E vai me gerar um monte de problemas Mas o que eu estou mostrando para vocês É como se faz Ok Aqui agora Agora eu posso vir aqui Dar um subdivide Aqui subdivide novamente Vejam o que está acontecendo Aham Eu estou conseguindo arredondar Object mode Estou conseguindo arredondar lentamente O meu processo aqui Se eu vier aqui E der um add mode fire Subdivision surface Pronto Finalmente Eu tenho a possibilidade Vejam Viewport 3 também Vejam como Essa letra Ela ficou Com um acabamento Smooth Aqui Ok E quanto maior for a minha divisória Mais é o meu nível de smooth Obviamente não aconteceu aqui Porque eu não finalizei Mas este é o processo De finalização Este é o processo Que torna as letrinhas Vejam Está ruim aqui Porque Eu provavelmente Não colei Todos os objetos Mas Isto aqui É importante De mostrar para vocês Como é feito Um processo Veja como O processo Fica todo destruído Quando a gente Não faz As devidas divisórias Mas era isso Que eu queria mostrar Para vocês Como Procedimento Ok Bom Isto aqui Eu acho que Agora sim Eu sinto Que eu tenho Uma letra bacana Para exibir Para vocês E este é o processo Correto De fazê-la Via Blender Ou seja Eu passei Exatamente As mesmas As mesmas coisas As mesmas ferramentas Do tutorial Do nosso amigo Juliano Carneiro Para o Blender Para vocês verem Como é produzido Veja Isto aqui Demonstra Que eu não colei Aqui Estas peças Estão descoladas Portanto Ela gera Esta deficiência Aqui Isto aqui É uma técnica Que você vai aprendendo Ao longo do tempo E Ela serve Para você Vou dar um edit mode Para vocês verem O tamanho da malha Ok Ela serve Para você Amaciando As letrinhas Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo